Muito bem, agora faltando 4 minutos para as 3 da tarde, nós estamos aqui na praça de alimentação do IG Supermercado aqui em Rolim de Moura. A expectativa é essa, galera toda aqui ligada no início do jogo do Brasil. O Brasil daqui a pouco vai estar começando a sua caminhada, a sua trajetória na Copa do Mundo do Catar. O jogo de hoje é contra a Sérvia, então o pessoal está nessa expectativa aqui e lotaram a praça de alimentação do IG Supermercado. Então, nós vamos acompanhar aqui parte do jogo, parte do jogo aqui e nós vamos trazer a emoção da galera, o pessoal curtindo os gols se acontecerem. Já está saindo agora a escalação da seleção. É isso aí, final do primeiro tempo, 0x0, placar aí que ninguém esperava até agora. E o pessoal continuou na expectativa, o jogo foi meio morno, poucas oportunidades, a melhor oportunidade saiu dos pés do atacante brasileiro, mas ele acabou recuando para o goleiro aí da Sérvia. E o pessoal está aí, esperando que no segundo tempo a história seja diferente, o Brasil possa fazer o seu primeiro gol e quem sabe sair com a primeira vitória, nesse que é o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Olá, tudo bem? Onde você acha que vai ficar o placar? Oi? O placar do jogo, o que é que está? Rapaz, está meio difícil, mas no segundo tempo nós esperamos melhorar, né? Meio morno, sem muitas chances. É, mas tomara que no segundo tempo dê uma virada. Tomara que sim. E você, como é teu nome? Meu, Níbia. O que você acha do jogo? O Brasil vai ganhar, vai sair desse 0x0? Olha, espero, né? Eles esperam. Tudo bem com a senhora? Como é o nome da senhora? Elizabeth. Elizabeth, você gostou do jogo no primeiro tempo? É, gostei, a expectativa é grande, né? Só que a gente fica querendo mais, né? Está querendo mais, né? Pelo menos um gol. É, pelo menos um gol, né? No primeiro tempo, para alegrar o povo, né? Quanto você acha que vai ser o jogo aí? Vixe! Difícil de dar um palpite, né? Mas pelo menos uns 2x0, né? O pessoal está animado aí, né? Rapaz, a galera está animada, mas não sai... A animação vai sair gol. Já, já vai sair o gol, 2x0 para nós hoje o resultado. O que você acha que faz gol aí? Oi? O que você acha que vai fazer gol? Hoje quem faz é o Pomba e Neymar, né? Gol de pênalti do Neymar e gol de cabeça do Pomba. Tem, então, o primeiro gol do Brasil, o jogador Richarlison, aos 62 minutos de jogo, né? Finalmente, depois de uma jogada individual do Neymar e o chute do Vinícius Júnior, o rebote caiu nos pés de quem sabe fazer gol. Richarlison, 1x0 Brasil. E aí, 11 minutos depois do primeiro gol, Richarlison novamente, 2x0 Brasil, para a alegria da galera. Daí, final de jogo, primeiro compromisso do Brasil, 2x0 contra a Sérvia. Era o jogo considerado mais difícil na chave, mas o Brasil acabou ganhando fácil, fez 2x0 e poderia ter feito mais. Dois chutes foram acertar uma trave, fora os outros gols que foram perdidos frente a frente com o goleiro da Sérvia. E agora o Brasil é o primeiro colocado no seu grupo com três pontos. Os mesmos três pontos da Suíça, que ganhou do Camarões mais cedo de 1x0. Mas o Brasil está na frente aí, pelo saldo de gols. E agora, o próximo compromisso do Brasil é exatamente contra a Suíça, na segunda-feira, dia 28 de novembro, a partir do meio-dia, horário local. E aí, é só alegria, né? O pessoal curtindo a vitória do Brasil. Brasil 2x0, primeiro compromisso do Brasil, superado. Rumo ao Hexa! Brasil 2x0, primeiro compromisso do Brasil. Brasil 2x0, primeiro compromisso do Brasil. Brasil 3x0, 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 primeiro compromisso do Brasil. Brasil 4x0, primeiro compromisso do Brasil. Brasil 4x0, primeiro compromisso do Brasil. Brasil 4x0, primeiro compromisso do Brasil.